E aquele caso de Sertanópolis? Ah, é mesmo? Dá tempo de colocar aí? Dá tempo. Você fala agora? Eu falo, falo, então vamos lá. Pois é, a polícia prendeu, viu, Diogão? Os dois autores daquele brutal assassinato que deceparam a cabeça da vítima lá, viu? Aquela barbaridade. É, aí ó. Esses são os autores, confessaram o crime ontem, nós falamos inclusive aqui a respeito dessas prisões. Sim, sim. E agora chegou as imagens, né? E a vítima foi seu Daniel Pereira da Silva, de 60 anos, foi encontrado num barracão na cidade de Sertanópolis, a 40 quilômetros aqui de Londrina, né? O proprietário do barracão, viu o corpo lá coberto, chamou a polícia imediatamente. A polícia chegou, soltava o corpo, cadê a cabeça, Diogão? A cabeça estava a cerca de 12, 15 metros, jogado ali numa caçamba. Esses foram os autores do crime. Um deles, que teria aí praticado realmente o crime, o outro ajudou, né? Mas o que cortou a cabeça foi um deles aí. E por quê? Porque, segundo informações, Diogão, até mandaram um vídeo da esposa de um deles, chorando em frente à delegacia de Sertanópolis, porque o povo lá está querendo também linchar a menina, a mulher que está grávida. Esse seu Daniel teria sido visto passando a mão na barriga dela e disse que ia comprar um enxoval para ela. O cara não gostou e, por isso, matou dessa forma o senhorzinho lá de 60 anos. Que coisa, né? Olha que crime por motivo fútil, segundo o delegado da cidade de Sertanópolis.